Nobody wants to see you together He doesn't want to, I got you Bora, bora, bora Passa, passa a bola aí Mas já prendeu duas já, velho Eu caí no buraco Tomou uma já, tomou nas costas Mas que é isso? Que que é isso aqui? A lentinha, lentinha, lentinha O que que eu vou fazer? A lentinha da minha boca Nossa, eu entrei no cano, gente Que cano? Mano, passa a bola, passa a bola Estamos na frente, 3x2 Ih, Zulusão E aí, Gustavo Guilherme E aí, pô Pega a bola, pega a bola, Ayoko Nossa, vagabundo Passa aí, passa aí Passa aí, passa aí Vem de uma vez só, mano Vem uns 3 tacando bola em mim, cara Vai passando, vai passando, vai passando Toma! Eu matei o Zulusão Eu fui da cabeçada, fui pra fora, mano Caraca, mano, o Zulus tá paradão na minha frente Eu falei pra vocês, carregar a bola Deixa o cara muito lento, mano Ana, Ana aqui A Ana foi embora, velho Ai, tomei na boca Matei Ganhamos Vamos jogar com união aqui, time Não teve bola especial? Passa atrás, Ana Atrás, atrás Peguei a Ana O Fire me chegou de ladinho Mas é o tal do Primo ou o Primo? Passa a bola, passa a bola Passa a bola Passa a bola Não tem como não, cara Olha os caras aqui, velho Ana, foi Foi pra onde, irmão? Apertei o Gustavo ali Passa, passa, passa Espera, espera, Marcelo A gente é muito bom Passar é melhor, mano Passar é melhor Ai, tomei Passa a bola, tá perto, fica passando Tá perto, fica passando Acertei um, velho Não tem como, velho Só vem uns boi aqui, mano Me dá uma cabeçada, velho União, hein, vamos andar junto Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eles tão vindo, eles tão vindo Pega a bola Passei a bola pra alguém, hein Tô chegante Boa, Elton Caramba, mano Cadê a zona de cima? Cheguei Zumba Passei, passei Ficrei a Ana aqui, ó Vai, bora Vai, bora Se quiser passar, quiser passar Tchau Zumba Que isso, que isso Calma aí, velho Para de me dar chifrado aí, cara Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tirei o Marcelo Cara, mano, não tem como Toma o 3K, então Boa, boa Joga na cara, joga na cara de um Acertei, acertei Acertei, acertei Boa Passei Boa Vem os três Vem os três Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem os três Vem os três Vem os três Vem os três Matei a Ana Matou Zulu Chegamos o resgate Chegamos o resgate Ai, ai, ai Tomei Passou, passou, passou Cara, eu não sei nem onde a bola tá, velho Cara, para de me encabecear Boa Bati, bati, bati Cadê a bola, cara? Toma uma lentinha então, Ana Nossa, Ana Tô vindo pra cima, gente, tô sozinho Tô fugindo Tô fugindo, tô fugindo, vou encontrar vocês no caminho Toma Passei Nossa, mas a bola foi boa Ela não leu vocês, ela não leu vocês Quer passar aqui Ana, foi? Ah, tem um, foi um Nada a ver isso aí, cara Tamo grande, time, tamo grande Bora, bora, bora Boa, é isso Precisa é mais rápido, hein Ui, ui, cadê você, Ayoko? Eu tô aqui, pô Oito a seis, hein, dá pra gente chegar Fê, tenta correr daí Anitta, Anitta Pô, já peguei um, já peguei um Eu consegui acertar dois aí, tá? Eu consegui acertar os dois aí Peguei E que a Ana tá de bigode, ela tomou um minicose Minoxidil Passou a bola, passou a bola Ana Essa foi melhor, tá? Essa foi a melhor É, foi gostosa Tentei pra passar as bolas É, uma passada de bola pra sentir o movimento Veamos Uh Obrigado.